O que vemos aqui à esquerda é a estrutura de um cloroplasto. O cloroplasto tem umas moedas empilhadas, é uma analogia, não são literalmente moedas, que são os tilacoides, e uma zona, que é o estroma. Se isto eventualmente fosse uma célula, e mais à frente vamos abordar este grande C acerca da teoria endossimbiótica, mas se fosse uma célula, e este espaço aqui, que corresponde ao estroma, seria o equivalente a um citoplasma. E, por favor, não confundir estroma com estoma, porque isto é um organel da célula, enquanto que o estoma é algo muito diferente. É apenas um orifício que existe entre duas células, e que vamos ver mais detalhadamente à frente. Então, aqui no cloroplasto, tem estas duas zonas, o tilacoide e o estroma. E aqui ocorrem reações químicas diferentes das que ocorrem aqui. Então, na membrana do tilacoide, estes tilacoides, no fundo, são membranas. E nestas membranas temos uma série de proteínas aqui, que constituem a chamada cadeia transportadora de eletrões. Estas proteínas não estão representadas por uma questão de simplificação, mas são proteínas da membrana. O que é que acontece? Você pode dar a luz agora. Muito obrigado. O que é que acontece? E você também pode dar atenção para mim. O que é que acontece? Estas reações que ocorrem na membrana dos tilacoides, são reações dependentes da luz. Portanto, por isso é que é chamada a fase fotoquímica. É uma reação química que está dependente da luz. O que temos que relembrar é que os tilacoides existem nas células vegetais. E, na verdade, existem... Nós conhecemos o cloroplasto. O cloroplasto existe nas células vegetais. Todas as células vegetais têm plastídeos. Então, os plastídeos é um grande grupo de organelos, onde estão não só os cloroplastos, mas outros tipos de plastídeos. Neste caso, em particular, os cloroplastos encontram-se nas células das folhas, o que significa que nem todas as células de uma planta têm cloroplastos. Mas todas podem ter plastídeos. Mas isto é apenas um detalhe. Não faz parte da matéria do décimo ano. O que acontece, então, é que nós estamos aonde? Na folha, ao órgão. E dentro da célula vegetal temos, então, este organelo. E dentro deste organelo temos tilacoide e estroma. E nestas estruturas que são os tilacoides, nós estamos a ver aqui, em detalhado, o que se passa ao nível da membrana. Existe um fotossistema, no fundo é um conjunto de pigmentos, que captam esta radiação solar. O que é que acontece? A luz solar é capaz de excitar os eletrões da clorofila. E aqueles que estão na camada mais externa da molécula clorofila, ou seja, os eletrões de valência, são arrancados. Se eu arranco um eletrão, a clorofila ficou oxidada. Por isso significa que ficou com uma carga mais positiva. E este eletrão, que foi arrancado à clorofila, vai ser transportado por esta tal cadeia transportadora de eletrões, simplificada aqui, e que nada mais é do que um conjunto de proteínas que estão aqui nesta membrana do tilacoide. E este eletrão é transportado. E esta fase, que depende da luz, só tem um único objetivo. É formar estas duas moléculas que vão ser usadas mais à frente. O ATP e o NADPH. Então, à medida que o eletrão é transportado para níveis de energia inferiores, ocorre uma libertação de energia. E já sabemos que a molécula que transporta a energia nos organismos vivos é o ATP. Portanto, vai ser formado ATP e vai ser formado NADPH. A parte interessante aqui, todo o objetivo da fotossíntese é a produção de compostos orgânicos, que ocorre aqui, nesta fase do ciclo de Calvin. Portanto, duas fases. Uma fase dependente da luz e outra fase que não depende. A primeira fase só tem como objetivo produzir ATP e NADPH, para entrarem na segunda fase. É apenas este o objetivo. E o que acontece? Para que este ATP e o NADPH sejam produzidos, tem que haver um transporte do eletrão para níveis de energia inferiores. E eu só tenho um transporte de eletrões porque este eletrão foi arrancado a este sistema. Este fotossistema 2. A questão é, este eletrão é perdido porque é arrancado a clorofila. Como é que ela o ganha de volta? Perguntando? Na verdade, não estou a perguntar porque não terias como saber a resposta. Mas a verdade é que este eletrão é ganho pela hidrólise das moléculas de água. O que é que significa? Quando eu consigo dividir uma molécula de água em hidrogênio e oxigênio, eu fico aqui com os hidrogênios. E estes hidrogênios é que vão perder um eletrão para este eletrão ser reposto. E este eletrão que a clorofila perdeu vai ganhar daqui, deste hidrogênio. Agora, uma coisa interessante que acontece como um fenómeno residual da fotossíntese. Oxigênio mais oxigênio que é a liberdade por hidrólise da molécula de água. Oxigênio mais oxigênio que é a liberdade da molécula de água. O oxigênio é um produto residual. Como se diz no inglês, um by-product da fotossíntese. O objetivo primordial disto não é a produção de oxigênio. Isto acontece como uma consequência. Boa! Acabou por ser beneficial para aparecerem espécies aeróbias. Espécies que consomem oxigênio. Então é isto. A fotossíntese resume-se a isto. Duas fases. Uma que depende da luz e outra que não depende. Esta só tem como objetivo produzir ATP e NADPH e esta só tem como objetivo a produção de compostos orgânicos.